E aí 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 Tá bom, muito mais sucesso para você então, viu, man? Estou voltando a Rio Real e mostrar o show dos 15 anos, né, o show dos 15 anos. A gente está preparando com muito carinho para esse povo maravilhoso, muitas novidades, músicas inéditas e músicas que marcaram a história da Limão com Mel. Voltar para rever os amigos, fazer mais amigos e eu fico muito feliz em poder cada vez mais colocar nas canções o que as pessoas esperam ouvir, que estão vivendo no seu relacionamento. E o DVD está chegando agora, né, chegando agora. A Batalha recebeu o aviso, já recebeu a notícia que já está na estrada, né, a remessa já está chegando para nós. A partir do momento que chegar na nossa mão, já vai chegar nas lojas também. É o DVD 15 anos, onde tem a participação dos Folhas, que canta conosco. É a versão que fiz da música Chimé Me Cry e a volta a ser da Miama, ficou o nome da versão. Tem a participação da orquestra sinfônica, a participação do Old Circo, o show que se chama Espetáculo, 15 anos. E tem algum sucesso do José Augusto? Vai vir bem? Com certeza, não pode faltar, né? Tem as canções que marcaram a história da Limão com Mel, a gente sempre vem lançando o trabalho aí, na trajetória. E final do ano a gente está preparando um presente para os fãs, é um presente final de ano que a gente está guardando aí na manga. É um trabalho que a gente está fazendo com muito carinho, está sendo muito complicado assim, porque exige um determinado material que é muito difícil de conseguir. E a gente está fazendo uma pesquisa e conseguindo pouco a pouco, mas aqui para o final do ano vai sair esse presente para o Fulvão, para os fãs da Limão com Mel. E espero que vocês gostem. Primeiro vai estar chegando um DVD, um DVD do show com as canções, e depois no finalzinho do ano um presente também, mais um presente para os fãs. Tem alguma diferença tocar na Bahia, Batista? Com certeza. Como o Roberto Carlos fala, né? São tantas emoções. Cada cidade, cada região é uma emoção diferente, é um público diferente, é um carinho diferente. E a gente fica muito feliz em poder participar dessa grandiosa festa, receber o carinho do povo do Baiano, que vem abraçando não só o Limão com Mel, mas todas as bandas de forró que vem acontecendo aí, e está se montando e acontecendo fortemente, principalmente na Bahia hoje. Hoje o São João da Bahia, o período junino na Bahia, é grandioso. Está de parabéns a Bahia, que está aí disputando, não disputando, mas fazendo festas juninas grandiosas, como nunca houve na história, e tendo apoio das cidades, dos seus governantes, prefeitos, sei lá, governadores. E a gente percebe que desde 97, a gente começou a fazer a cidade da Bahia no período junino, e a gente acompanhou o crescimento cada ano, e a gente percebe a magnitude que ficou. Hoje o São João da Bahia é um dos maiores São João do Brasil, disputando com os tradicionais que iniciaram, como Campina Grande, Caruaru. Hoje o São João da Bahia não deixa a desejar, é grandioso, não só nas grandes cidades, nas pequenas cidades se realizam grandes festas, que atraem grandes artistas, grandes nomes da música popular nordestina, popular brasileira, é do forró ao sertanejo, e várias outras atrações, e eu fico muito feliz em poder fazer parte dessa panela de sucesso. Tá bom, muito mais sucesso pra você então, viu, bora? Eu te agradeço. LIMEMO LIMO LIMO! O que é isso? 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 O que é isso?